Fala aí alunos do Cordas e Música, como é que vocês estão? Estamos aqui para continuar o nosso módulo 2 das aulas de cavaquinho. O assunto será a continuidade sobre as escalas. Nessa aula aqui vamos falar sobre as escalas menores, mas será as escalas menores harmônicas, tá ok? Na aula anterior que vocês já assistiram, vocês aprenderam a escala menor, natural ou primitiva, tá ok? Existem alguns tipos de escalas menores, ok? Então nessa aula aqui será a escala menor harmônica, combinado? Então aqui para você que está assistindo esse vídeo aula, você que é assinante, pega aqui o pdf para acompanhar comigo toda a tablatura acompanhando junto com a partitura para vocês terem o conhecimento das notinhas que vocês irão tocar no instrumento de vocês, aqui no cavaquinho, tá ok? Então baixa aí o pdf, dá uma olhadinha e vem acompanhando aqui comigo na aula, que eu vou passar passo a passo para vocês a nossa digitação na escala, tá ok? Outra coisa muito interessante, aqui no nosso site do Cordas e Músicas nós temos a parte da teoria musical. É muito importante vocês saberem tanto o que vocês estão tocando no seu instrumento quanto a teoria, porque tudo está na mesma explicação, vai fazer mais sentido, vocês vão conseguir tocar escalas e até mesmo músicas tendo esse conhecimento da teoria. Então é muito importante vocês acessarem também essas aulas da teoria musical, tá ok? E as escalas são sempre muito importantes de ser aprendidas, por quê? Assim vocês vão aprender a improvisar dentro das músicas que vocês podem compor ou até mesmo músicas que vocês gostam de ouvir e quiserem fazer algo de improviso, tá ok? Dentro dessas escalas, de acordo com as suas tonalidades. Então vamos lá, começando aqui na nossa escalinha de dó menor harmônica. Qual a diferença de uma escala menor harmônica e para uma escala natural ou primitiva? É a nossa sétima. A nossa sétima na escala menor natural, que vocês aprenderam na outra aula, a gente tem o seguinte, na nossa escala de dó menor, nós temos dó, ré, mi bemol, fá, sol, lá, si bemol e dó. Aqui na escala menor é natural, primitiva, então lá, si bemol, dó. A diferença da harmônica é que nós iremos adicionar, vamos tirar o si bemol e colocar o si natural, tá ok? Ele terá o salto de semitom, de si dó. Então o salto de semitom dá sensível para a tônica de meio tomzinho, ao invés de um tom inteiro, de si bemol dó. Então a escala menor natural ficou... Agora a escala menor harmônica já dá uma outra sonoridade. É como se ele resolvesse melhor, tivesse essa conclusão, tá ok? Então vamos ver aqui, acompanha comigo na tablatura e na partitura, as notinhas. Eu fiz o dó, tônica, ré, segunda, agora o mi bemol, a terça menor de dó, dedinho 1. Então eu fiz aqui, dedo 2, 4, dedinho 1 no mi bemol, jogo meu dedo 2 no fá, dedo 4 no sol. E agora eu vou dar esse salto aqui, dedo 1 no lá, si natural, isso aqui. E podemos retornar. Nesse retorno aqui podemos fazer dó, si, dó. Tá ok? Então faz aqui comigo bem devagarzinho, para vocês memorizarem esse exercício. Aqui então tivemos a escala de dó menor harmônica. Aumentamos a sétima, ficou uma sétima maior. Em vez da sétima menor, tá ok? E aí, quando vocês memorizarem esse tipo de desenho, a gente pode memorizar pelo formato dos dedos. 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Vocês podem passar para uma outra casinha, fazendo o mesmo tipo de digitação. Um exemplo, aqui foi dó maior na casa 5. Dó maior não, dó menor, perdão. Aqui, se eu desço duas casinhas, eu vou para ré menor. Então eu posso fazer a mesma digitação. 2, 4, dedo 1 no fá natural. A notinha fá, que é terça menor. De ré. Então, 2, 4, 1, 2, 4. Eu fiz o mesmo desenho aqui, só que duas casas abaixo. Todas as casas que vocês fizerem esse formato, você vai mudando o tom, tá ok? Então, é bem legal de vocês memorizarem esse formato aqui. Mas temos mais dois para aprender. E eles vão estar sempre na mesma oitava, tá ok? É porque temos aqui muitas casas e cordas disponíveis. Logo, podemos achar outros desenhos dentro do nosso instrumento. Vamos ver aqui o nosso segundo desenho. Aqui em cima, na corda 2, na casa 1, eu tenho o dó, o ré, mi bemol, o fá, sol, lá, si, dó. Aqui termina até igual na escalinha anterior, né? Então eu posso fazer 1, 3, 1, 1, 3, 1 de novo, 3. Agora eu venho com o dedo 1, posso vir aqui para o sol. E arrasto mais um pouquinho. Tá ok? E voltando. Certo? Então aqui temos também a mesma escalinha. Então vamos fazer bem devagar aqui, para podermos aprender logo em seguida o outro desenho. Então vamos fazer bem. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto